Vem aí a temporada carnavalesca do Colinas Clube Center, com muita animação, abertura, sexta-feira, dia 8, com baile da cidade, com fantasia a critério, e mais, a fantasia mais bonita ganhará um prêmio, domingo, dia 10, a festa continua no Colinas Clube, é o baile do palhaço, venha trajando de palhaço e divirta-se a valer, a fantasia mais bonita também ganhará um prêmio, segunda-feira, dia 11, o Colinas Clube, realiza a festa da criançada, com premiação para a fantasia mais bonita, terça-feira de carnaval, dia 12, será o baile da saudade no Colinas Clube, não perca a temporada carnavalesca do Colinas Clube, que começa sexta-feira e vai até terça-feira, mesas para um evento, custa 80 reais, para a temporada carnavalesca, vai custar 200 reais, mesas a vendas no supermercado São José o Baratão, e no Colinas Clube Center, Colinas Clube Center, promovendo o melhor carnaval de salão para você e a sua família, participe! Abertura 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 No Jornal de hoje você irá acompanhar. Comerciantes esperam melhoras nas vendas de produtos para o Carnaval 2013. Passarela improvisada é usada como ponte na rua Buritirana e previsão do tempo. Os detalhes você poderá acompanhar dentro de instantes no Jornal de Colinas. Boa noite. Comerciantes afirmam que até agora as vendas não estão a todo vapor como esperavam e anseiam melhoras nas vendas de produtos para o Carnaval 2013. Geralmente os lojistas vibram com a chegada do Carnaval. Isso porque há uma ejeção de capital no lucro das lojas. Em praticamente todas as regiões os comerciantes investem em artigos carnavalescos nessa época do ano para aquecerem suas vendas e assim aumentarem seus ganhos. São produtos dos mais variados gostos e para os mais diferentes estilos. Máscaras, fantasias, serpentinas, colares havaianos, sprays de espuma, confetes, dentre tantos outros que deixam o Carnaval mais animado. Esse aumento na economia ficava entre 10% e 15%. Até o momento, segundo alguns comerciantes do centro de Colinas, as vendas não estão tão significativas e ainda não superaram as dos anos anteriores. Porém as expectativas é que aumentem consideravelmente, principalmente na próxima semana, última semana antes do Carnaval. Segundo Rafael Leno, gerente de uma loja da cidade, a procura por acessórios começa a se intensificar à medida que se aproximam os primeiros dias carnavalescos. Os preços para os brincantes adquirirem seus produtos são os mais variados possíveis e com uma boa pechincha dá para ter diversão colorida, divertida e não custe tão caro. Ainda nesse período, devido ao grande período festivo de janeiro, ainda está mole. As vendas estão meio fracas, mas a expectativa é que melhore bastante. Já temos muitos produtos carnavalescos e a expectativa agora com essa saída de dinheiro do município e do estado é que as vendas melhorem. Veja agora como estará a sexta-feira em Colinas na previsão do tempo. Na sexta-feira, uma grande massa de ar quente e seco cobra a maior parte da região nordeste. Em Colinas, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar pode variar durante o dia de 46 a 65%. A temperatura para o dia de amanhã fica com mínima de 23 e máxima de 33 graus. As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e Clima a Tempo. No próximo bloco, passarela improvisada é usada como ponte na Rua Buritirana. É dentro de instantes, não saiam daí. Vem aí a temporada carnavalesca do Colinas Clube Center. Com muita animação, abertura, sexta-feira, dia 8. Com baile da cidade, com fantasia a critério. E mais, a fantasia mais bonita ganhará um prêmio. Domingo, dia 10. A festa continua no Colinas Clube. É o baile do palhaço. Venha trajando de palhaço e divirta-se a valer. A fantasia mais bonita também ganhará um prêmio. Segunda-feira, dia 11. O Colinas Clube realiza a festa da criançada. Com premiação para a fantasia mais bonita. Terça-feira de carnaval, dia 12. Será o baile da saudade no Colinas Clube. Não perca a temporada carnavalesca do Colinas Clube, que começa sexta-feira e vai até terça-feira. Mesas para um evento, custa 80 reais. Para a temporada carnavalesca, vai custar 200 reais. Mesas à vendas no supermercado São José o Baratão e no Colinas Clube Center. Colinas Clube Center, promovendo o melhor carnaval de salão para você e a sua família. Participe! Depois da matéria exibida ontem do riacho que transbordou destruindo a rua Rio Branco, no bairro Vila Damaceno, hoje mostraremos o riacho que passa na rua Buritirana. As pessoas improvisaram uma passarela para poderem atravessá-lo. Ontem mostramos a situação que estão vivendo os moradores da rua Rio Branco, no bairro Vila Damaceno, que se complicou. Motivo foi um riacho que cortar a rua ao meio ter transbordado. A força das águas destruiu a galeria improvisada que tinha no lugar, construída no ano passado. Resultando no isolamento da rua, oferecendo perigo às pessoas. Segundo relatos, alguns já chegaram a se acidentar no lugar. Outro riacho que transbordou foi o que corta a rua Buritirana. A diferença é que por aquele determinado trecho, só alguns trabalhadores passam por lá, por servir de atalho. Esta é mais uma via em que uma galeria improvisada havia sido construída, e que em decorrência das últimas chuvas, a mesma foi arrastada. Os moradores, em busca de chegarem mais rápido aos seus destinos, construíram uma passagem improvisada. Com o aumento das águas e o rompimento de uma galeria que lá existia para o escoamento da água, uma passarela foi improvisada com pedaços de madeira. Porque aqui é o seguinte, nós sempre, vocês estão vendo aqui, nosso esforço para trabalhar para ali do outro lado, o riacho enche, aí nós não podemos ir, tem que ir para a rua. Aí precisam passar por aqui? É, é porque aí é o seguinte, eu achei que aqui merece uma ponte para nós, né? Agora só que eu acho que talvez agora nós vamos... Vai sair uma ponte, porque sempre nós temos o nosso prefeito que entrou agora, eu acho que ele vai conseguir fazer uma ponte para nós aqui. Por enquanto está complicado para estar passando aqui, esse improviso aqui foi feito pelos próprios moradores? É, foi, foi. Nós mesmo que fizemos um monte de ponte que nós fizemos esse serviço aí para nós ir para o serviço, né? Pô, complicado aí para a gente passar aí. Ruim mesmo. Precisa passar para cá todo dia para o serviço, mas aí está quase sem jeito já. Não é que chove muito aí não passa não, é porque dá a rua de ir lá por a rua mesmo, por a cidade. É mais distante. É, mas fica mais longe para a gente ir para o serviço. Enquanto é tudo isso que a gente enche aí, é obrigado a gente estar fazendo esse serviço aí, é para a gente estar podendo passar aí nessa lama aí. No inverno, no inverno é meio complicado. Quando o viacho começa a encher, faz aqui um serviço mal feito, bota só arboeiro. Aí quando é no inverno é complicação. Muitas vezes nós temos que rodear por um piquete, porque aqui não dá passagem. Em nota, o secretário de obras e infraestrutura do município se pronunciou sobre os dois casos relatados. Afirmou que as duas galerias foram feitas de forma inadequada, totalmente improvisadas. Ressaltou que para o bairro Vila Damasceno, sinalização adequadas já estão sendo providenciadas para evitar acidentes, até que o caso seja solucionado. Já se tratando do riacho que passa pela rua Buritirana, a ponte de acesso a ser utilizada pelas pessoas vai continuar sendo a do bairro Sem Terras. Uma vez que o investimento para a construção de uma ponte seria muito alto e o fluxo de pessoas que se utilizam do atalho é muito pequeno. O Jornal de Colinas vai ficando por aqui. Vocês podem rever a edição de hoje, amanhã ao meio-dia, ou pelo site www.tvconsolação.com.br A todos uma boa noite e fiquem agora com a programação nacional. A todos uma boa noite e fiquem agora.